Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bom no vídeo de hoje como vocês já leram aí no título abaixo eu venho dar algumas dicas, alguns truquezinhos que eu estou usando já há um bom tempinho no cabelo e eu notei uma boa diferença porque vocês vivem me perguntando, me questionando aqui nos comentários a cada vídeo que eu posto Nossa, que cabelo maravilhoso, conta pra gente o que você faz nele Tati do céu, seu cabelo está muito brilhante, que produto você usa? Natália, faz um vídeo, pelo amor de Deus, falando o que você faz e os produtos que você usa no seu cabelo E eu vou contar um segredo pra vocês, eu não faço nada de anormal Sério gente, é aí que está o mistério, eu não faço nada de diferente no meu cabelo, não uso nenhum produto revolucionário então não tenho o que eu passar pra vocês, a única coisa que eu faço é a progressiva e vocês já sabem que eu faço progressiva de 6 em 6 meses só mesmo pra manter o cabelo alinhado e pra não ter aquele trabalho de ficar secando o cabelo principalmente no calor, com o secador e enfim então eu faço mais pra isso porque meu cabelo já perdeu toda a indolação a raiz já está bem mais lisa de tanto que eu já fiz esse processo, relaxamento e afins mas não tem nada em específico que eu faça e falo putz, é isso, vou compartilhar com elas mas eu vou contar até um segredo aqui pra vocês gente eu não faço nem aquela hidratação de 15 em 15 dias que tem que fazer, sabem? pois é, é um erro meu? É um erro meu mas eu não costumo fazer de 15 em 15 dias regrado assim eu faço quando eu lembro e olhe lá mas eu resolvi compartilhar com vocês nesses vídeos umas diquinhas de alguns erros que eu cometia e passei a fazer de forma correta e que aí sim eu notei uma diferença absurda em relação a queda, em relação ao brilho que vocês me perguntam muito então se vocês quiserem conferir quais são essas diquinhas que eu tenho pra dar pra vocês é só continuar assistindo ao vídeo bora lá pro momento entrando no banho pra lavar o cabelo se você, assim como eu, ama tomar banho de água quente esquece isso na hora de lavar o cabelo porque a água quente vai abrir demais a cutícula do seu cabelo e isso não é legal a não ser que você vá passar, sei lá, uma hidratação depois mas você ficar lavando assim, dia sim, dia não que é o caso que eu lavo meu cabelo com água quente não é legal, danifica o fio sim então o bacana é vocês lavarem o cabelo com água morna pra fria ai gente, dá pra dar uma aguentadinha eu odeio água fria mas na hora de lavar o cabelo eu passo lá água fria no cabelo e depois eu prendo ele e aí volto com água quentinha no meu corpo então essa é a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês em relação à água que você lava o seu cabelo jamais aplique condicionador na raiz do cabelo pelo amor de Deus porque se você tem cabelo oleoso isso só vai piorar a situação então condicionador e máscara de hidratação somente da altura da orelha pra baixo do comprimento dos fios, beleza? a outra dica é em relação à hidratação que fazemos em casa ou no salão de 15, 15 dias tentem alternar as máscaras de hidratação que vocês usam porque nem sempre, por exemplo, o seu cabelo vai estar precisando de óleo de argã ou o seu cabelo vai precisar de algum componente que tenha nutrição então o cabelo precisa de três componentes pra ele se manter saudável que são a nutrição, a hidratação e reconstrução então sempre tenha pelo menos umas três máscaras que contenham esses objetivos que contenham ingredientes na composição que tenham como objetivo essas três coisas que eu citei pra vocês que aí sim você vai manter aí um equilíbrio de uma vida saudável pros seus fios essas são as minhas dicas pra quando você instala lavando o cabelo sai e terminei de lavar o cabelo muitas pessoas, e agora confessem, porque eu também já fiz isso torci o cabelo assim, ó, pra tirar o excesso de água e aí espremia pensem que a cutícula de vocês está toda aberta e você vai torcer o seu cabelo que vai ocasionar quebra de cabelo, obviamente então procure sempre na hora de tirar o excesso apertar assim, ó, e ir tirando o excesso de água nunca torcer o cabelo outra dica que eu adquiri na hora de secar, né, com a toalha é que eu pegava a toalha e esfregava assim o cabelo que ocasionava queda de cabelo, quebra de cabelo e gente, caía muito o cabelo meu, vocês não têm noção e a partir do momento que eu passei a secar o cabelo assim com a toalha também, do jeito, da mesma maneira que eu expliquei pra tirar o excesso dando só apertadinhas assim com a toalha eu confesso pra vocês que eu notei uma diferença assim absurda em relação a queda e quebra do meu cabelo próxima dica é pra desembarassar o cabelo na hora que ele tá molhado, gente não tentem desembarassar o cabelo direto tira todo o excesso da água espera ele dar uma secadinha pra você desembarassar e isso vocês podem perceber aí se vocês começarem a fazer isso continuamente que vai diminuir bastante os fios que ficam na sua escova então espera ele dar uma secadinha pra depois você desembarassar e querem saber qual é a forma correta de desembarassar o cabelo? comece desembarassando de baixo pra cima porque o que a gente faz, pode confessar, porque eu também fazia isso era de começar a desembarassar simplesmente assim aí o cabelo enganchava e o que a gente faz? a gente puxa até sair o nó e aí o que acontece? quebra o cabelo então procure sempre ir desembarassando das pontas e aí vai subindo até chegar na raiz próxima dica é pra você que é a louca do secador a louca da chapinha, do babyliss agora tá na moda aquela escova que alisa o cabelo, né? não esqueçam jamais de usar um protetor térmico pra evitar o calor excessivo nos seus fios porque isso, acho que todo mundo já está cansado de saber que é um dos maiores, assim, fatores que danificam os nossos fios que é o calor excessivo Natalha, você corta as pontas do cabelo sempre? não, gente eu só corto as pontas do meu cabelo quando elas estão gritando assim aquela aparência bem feia de ponta ressecada é aí que eu corto por isso vocês perguntam muito do crescimento do meu cabelo também que eu corto e ele cresce muito rápido realmente, graças a Deus, meu cabelo é igual a capim por isso eu sempre falo pra vocês gente, eu vou cortar meu cabelo aqui todo mundo, não, pelo amor de Deus mas cresce, gente cabelo cresce e o meu ainda cresce muito rápido então eu não tenho necessidade de ficar cortando pontinha pra ajudar no crescimento do cabelo eu só corto as pontas quando elas estão bem feias mesmo que aí também fica legal, né? não combina com o estilo do cabelo fica com o cabelo maravilhoso, brilhante e aí você olha pras pontas estão assim, ó pedindo socorro e a última dica não menos importante aliás, eu acho que é uma das mais importantes dicas que eu vou dar aqui pra vocês é que tenham uma boa alimentação porque nós já sabemos também estamos cansadas de saber que uma boa alimentação influencia sim o seu cabelo suas unhas e sua pele então não é balela se alimente bem com alimentos que proporcionarão aí uma boa nutrição pro seu organismo e que ajudará, né? auxiliará aí no crescimento de cabelo forte, brilhante uma pele maravilhosa sem acne que no caso aqui tá meio difícil então é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas é sério é isso que eu faço no meu cabelo que assim, eu comecei a fazer há um bom tempinho e eu notei sim uma boa diferença então sigam essas minhas diquinhas os meus truquezinhos e depois me contem aqui se vocês notaram diferença ou não no cabelo de vocês, tá? se vocês gostaram do vídeo o que, o que, o que não esquece de deixar aquele like que assim eu volto com mais diquinhas mais truque pra vocês e claro, eu fico sabendo que vocês estão gostando dos vídeos e do meu trabalho e isso me deixa muito feliz e satisfeita se é o seu primeiro vídeo aqui no canal não deixe de se inscrever aqui abaixo e ativar aí as notificações porque aí sempre que eu postar um vídeo novo o YouTube vai te avisar, tá bom? e é isso, meus amores um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau!